Há uma diferença entre opinião e acusação. Numa rede social, a pessoa pode dar a opinião dela sobre a minha vontade. Se ela dizer, o Cortella é idiota, escreve mal, ele fala mal, ele não raciocina direito, isso é mera opinião. Ótimo, tua opinião. Se disser que eu sou pedófilo, dizer que eu sou corrupto, dizer que eu sou ladrão, aí não é opinião, aí é acusação. Se tem opinião, tenha, tem o direito. A acusação tem que provar. Nesse sentido, a ideia de que há um território livre em que você pode dar a tua opinião à vontade é verdadeira. Coloque a tua opinião. Hoje o mundo digital permite isso. Mas cautela, porque ele não é a liberdade para fazer acusações sem que haja fundamento.